DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade Cadê você piranha, não dá pra te ver Sumiu com a minha garrafa que eu deixei com você A garrafa não é água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa não é água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa não é água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa não é água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada Tá na depressão piranha, brota aqui na norte A garrafa não é água, a garrafa é bala Tá na depressão piróide, trota aqui na norte Trota, trota aqui na norte Trota aqui na norte A garrafa nem água, a garrafa é bala Trota, trota aqui na norte Trota, trota aqui na norte Trota aqui na norte A garrafa nem água, a garrafa é bala DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Foda de verdade Foda de verdade Cadê você piranha? Não dá pra te ver Sumiu com a garrafa que eu deixei com você A garrafa nem água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa nem água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa nem água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa nem água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada Tá na depressão piranha, brota aqui na norte A garrafa nem água, a garrafa é bala Tá na depressão piranha, brota aqui na norte Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada A garrafa nem água, a garrafa é bala Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada Vem devolver essa porra, deixa de ser mal educada